A categoria mais exigida da atividade pecuária talvez seja a das novilhas e primíparas. O desafio dos pecuaristas que trabalham com cria é fazer os animais ciclarem e emprenharem cedo. Para isso, existem tecnologias disponíveis e gente preparada para ajudar o setor a acelerar o processo. O supervisor de vendas da DSM, Eder Piroli, é o entrevistado do Cairo Rodrigues. Bem-vindo aqui ao noticiário, Eder. Olá, Cairo. Muito obrigado pelo convite. Eder, estamos falando aqui no programa hoje sobre recria intensiva. E um desses processos, como a gente estava conversando aqui antes, é a antecipação da preenhez de algumas novilhas. Como que é feito esse processo? Como que vocês estão trabalhando aí? E até em algumas fazendas, como você me contou aqui, estão empreendendo novilhas com 14 meses. Conta para a gente. É, exatamente. Em especial no momento que nós estamos vivendo, que o bezerro está tendo uma valorização bastante acentuada, a gente tem encontrado aí projetos investindo mais na produção dos bezerros, visando produzir um bezerro melhor, mas principalmente tentando antecipar a idade do primeiro parque dessas novilhas. Então, a gente tem conseguido bons resultados em alguns clientes, trabalhando com uma suplementação diferente, desde a desmama, com as bezerras e depois nas novilhas, para ter uma boa condição corporal, explorar ao máximo a precocidade sexual desses animais, e conseguindo ter a primeira cria um ano mais cedo do que o convencional. Então, é comum a gente ter uma novilha sendo mãe pela primeira vez aos 36 meses. Em alguns casos, na mesma idade, a gente já tem esse animal produzindo o segundo bezerro. E quais são os cuidados que o produtor deve ter nesse tipo de manejo? A categoria de primípara, em geral, é a categoria que inspira mais cuidados dentro de uma fazenda de cria. O segundo parto, que é o grande gargalo, né? E se você não tiver uma suplementação muito personalizada, muito bem pensada para essas novilhas precoces, a gente vai aumentar aí esse problema. O que acontece? A gente tem animais que já foram mãe pela primeira vez, mas que ainda não atingiram o seu peso corporal total. Então, ela está precisando de energia de peso para manutenção, ela está ainda em crescimento e precisa viabilizar uma gestação. E isso é um requerimento nutricional muito alto para um animal muito jovem. Então, nessas novilhas que a gente faz esse tipo de desafio, a gente já se preocupa em ter uma suplementação proteica energética, desde a desmama até que ela esteja pronta para o segundo parto. Então, pelo menos até que ela empreie pela segunda vez. Se a gente tiver a condição de que esses animais venham desde o nascimento sendo suplementado em creep feeding, aí melhor ainda. A gente ganha já alguns passos nesse processo. Como que o pecuarista pode avaliar o desempenho dessas novilhas para saber se ela já está apta para esse manejo? Na verdade, essa avaliação vai acontecer desde a escolha da genética da fazenda. E aí sim, com a nutrição, a gente dá condições para esse animal estar pronta para emprenhar na primeira estação de monta subsequente à desmama. E, Ander, qual seria a estratégia de suplementação adequada para esse manejo com as novilhas? A gente precisa cuidar da nutrição dela desde os primeiros dias de vida, né? Então, preferencialmente, a gente fazer uma suplementação proteica já em creep feeding. Então, mesmo durante a fase de aleitamento, se a gente puder fornecer um suplemento adequado próprio para essa fase, seria o melhor dos mundos. As fazendas que não dispõem dessa ferramenta, não possuem estrutura de creep feeding, o que a gente tem feito é entrar com um proteico energético de maior consumo já na desmama e seguir com essa suplementação até que ela esteja finalizada a estação de monta, que ela já esteja um prenha. Após elas preem, a gente avalia a condição corporal, estrutura de pastagem, e aí a estratégia pode ser continuar com o proteico energético, isso num consumo de 3 a 4 gramas por quilo, ou em animais com bom escório corporal e uma boa estrutura de pastagem, a gente pode migrar para um proteico com consumo de 1 grama por quilo. Muito obrigado pelas suas informações aqui hoje. Eu que agradeço e fico à disposição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto